É isso aí meus amores, agora aqui no Fênix Open Fight, a nossa nona edição O negócio tá começando a ficar purpurinado, todo cor de rosa São as meninas já encantando aqui nos ringues A Renatinha tá aqui com ela A Milena, Milena Mão de Pedra Da equipe Lobo Top Team Que acabou de vencer um combate por exatamente a mão de pedra E a Renatinha percebeu de longe que não só as mãos Mas que cotovelo hein? Pois é, treinei bastante também, porque cotovelada vale muito mais no Muay Thai Então eu fui treinando Milena, conta pra Renatinha sobre esse gás, chega mais juntinho aqui Ah, isso aí é muito treino, viu? Porque pra lutar o gás é difícil Qual foi a categoria que você lutou? 67 quilos Porque você é autona né? É, mas perdi 4 quilos, caí bem caindo pra 65 Uau, então teve todo um esforço nos bastidores Muito, muito esforço, muita corrida, muito desadratamento A Renatinha percebeu o seu gás bem constante Foi, muito treino né? Dali 1, dali 2, dali 3 rounds E ela tava tranquila, o pulmão dela constante, retilíneo e uniforme Sorrindo como serve A Renatinha acha uma coisa curiosa? Já teve uma entrevista que vocês deram aqui no canal do Youtube Esse pai com esse olho maravilhoso Gente, é muito lindo Sabe o que eu coloco os olhos do pai e filha né? Amarelinho cara, que incrível Pai, conta pra Renatinha Além de professor Pai, que carinho inserido em tudo isso Conta pra Renatinha, esse é o segredo? É, além de ser pai, é treinador também né? É bom que ela dedica bem, bem no esporte mesmo O que eu peço ela faz, dedicada Manda fazer uma coisa, ela faz certinho Então quer dizer, chegou no campeonato O jeito que treina, faz no campeonato E o bom que pro seu pai, se fizer besteira, você dá um cascudo Não, é, isso é de lei né? É isso aí, chega mais juntinho aqui Meus queridos, a Renatinha vai deixar o microfone aqui Pra vocês darem o alô de alegria de vocês Porque hoje é sabadou e você ganhou O silêncio diz tudo O silêncio também quer dizer tudo Pronto É isso aí meus amores Daqui a pouquinho, mais uma entrevista aqui Direto no canal do Youtube da Renatinha Online Pra você